Tá bom, vamos seguir com o programa, atenção, vamos ver a reportagem do homem que tentou matar o atual da ex dele. É um rolo danado, mas agora na reportagem você vai tentar entender o que foi que aconteceu. Pelo que ele falou, ele se achou traído, porque ele tava namorando a moça até semana passada, agora ela... Também esse negócio de Facebook aí também é problema, né? Aí só dá dor de cabeça, porque agora a mulher botou lá relacionamento sério com o outro. Aí ele falou, não, ela não vai namorar outro não, e foi atrás e tentou matar o atual dela. Vamos ver o rolo? Coloca a reportagem no ar. Você vai conhecer o meu lado ruim, você vai conhecer. César Aparecido da Silva, de 30 anos, se apresentou na Delegacia de Homicídios da Polícia Civil de Maringá. O homem estava acompanhado do advogado. Antes de entrar na delegacia, aceitou conversar com a imprensa e falou a versão dele sobre o caso. Pelo que aconteceu naquela noite, você perdeu a cabeça? A cabeça foi questão do momento mesmo. Não, só aqui a questão do momento mesmo. A gente separou numa boa. Então por que você foi lá? Por causa que eu vi que a gente terminou na quarta-feira e passado, e quando foi ontem ela postou um relacionamento sério. Aí eu vi que não tava certo. César contou que foi casado com a mulher por sete anos, mas recentemente o casal decidiu pela separação. Segundo ele, a vítima também havia feito ameaças, o que mexeu com o ego dele. Eu liguei pra ela nervoso, que foi até o áudio, acho que circulou, e o cara logo em seguida me mandou uns áudios, falando, é, falando que você não era homem e tal. Eu falei, véi, é, então aí aconteceu, aí meu ego, sabe, foi, eu sou uma pessoa de bem, entendeu? A nossa equipe de reportagem teve acesso aos áudios que antecederam o crime. Neles, vítima e suspeito trocam graves ameaças. Chegam a marcar um local para se encontrar e resolver o assunto pessoalmente. Bom, vem aqui então, vem aqui agora então, fio, tô te esperando, vem fio, vamos, vamos fio. Passa tua localização então, vamos ver se você é tão homem assim pra ameaçar a mulher. Quero ver se eu falar isso na minha cara. Irmão, manda a localização, manda a localização, irmão, manda a localização onde você tá, que eu vou agora e falar. Eu tô aqui na casa da Mara, vem aqui, que você conhece bem onde que é a localização, tô te esperando aqui, só vinho. No dia 18 de março deste ano, César e a mulher estavam juntos em viagem. O relacionamento chegou ao fim, quando o casal retornou para Maringá. Esta câmera de monitoramento registrou a noite do crime. César já havia furado o pneu do carro da vítima, que estava estacionado em frente à casa da ex-companheira. A vítima então saiu da residência para ver o que havia acontecido, quando encontrou o suspeito e os dois começaram a brigar. Com um canivete, César esfaqueou a vítima e fugiu em seguida. O homem ferido foi socorrido e levado para o hospital. O estado de saúde dele é grave, está entre a vida e a morte. Ao saber disso, César disse estará arrependido. Eu tô arrependido, tô arrependido. Só pessoa de... não, nunca vi. Eu? Nunca, nunca. Trabalhador a vida inteira. O advogado do rapaz afirma que já tem a linha inicial de defesa e que vai apresentar para o delegado e, se preciso, para a justiça. Essa questão é bastante séria, né? Teve a participação aí da questão da vítima, né? Preponderante, inclusive, foi ele que mandou áudio para o meu cliente para que ele pudesse conversar e deliberar essas questões relacionadas ao relacionamento. Mas o que parece é que eles já tinham um relacionamento anterior. Então, o que motivou todo o conflito foi que existia aí um triângulo amoroso, né? Entre a vítima, entre o meu cliente e a ex-namorada dele. Depois de ser ouvido, César foi liberado. Um inquérito será aberto para dar continuidade na investigação do caso. Tá aí, que rolo danado, hein? O rapaz, ele namorava a moça, vocês entenderam, né? Ele namorava a moça, mas largaram. Só que ele desconfiava de alguma coisa, pelo que ele relatou aí. Não tem como falar que ele desconfiava, que ele desconfiava, né? E aí, depois de menos de uma semana, porque ele largou quarta-feira passada, menos de uma semana, ela colocou na rede social que ela estava num relacionamento sério com uma outra pessoa. E aí os dois começaram... Aí ele começou a mandar mensagem para ela, ela manda mensagem para ele, o outro entrou para o meio e aí o pau torou nas mensagens e o pau torou no meio da rua depois que ele foi lá com a faca e tentou matar o atual namorado da moça. Que rolo danado! Ele se apresentou, o advogado esteve lá junto com ele, ele foi ouvido, foi... deu ali o endereço dele e foi colocado em liberdade porque não estava no flagrante. Agora, claro que ele vai responder e aí depende do delegado se vai pedir a prisão dele ou não. O rapaz que foi esfaqueado continua internado. A confusão aconteceu aqui em Maringá. Esse negócio de relacionamento aí é boca escura, hein? E atenção, daqui a pouquinho vamos entrar no assunto. Vem comigo aqui, ó.